Eia! E aí galera, beleza? Megas aqui pra mais um vídeo pra vocês e hoje estamos de volta ao To The Moon! Pois é, para a alegria de muitos de vocês e outros nem tanto, mas enfim, vamos lá. Vamos então continuar aqui a história, a gente tinha que explorar aqui a casa do Johnny, né? O cara que a gente estará tratando aí, né? Com os nossos métodos super eficientes. Deixa eu ver, aqui temos um item. Ah, não é um item, mas enfim, né? Eu estava dando uma olhada na gravação que eu fiz e eu vi que o mouse que vocês veem na tela, isso aqui, vocês estão vendo o meu mouse e o mousezinho do jogo, né? E quando eu mexo muito rápido, vocês veem que ele fica pra trás, porque é uma característica do próprio jogo mesmo, né? Muitos joguinhos 2D assim, às vezes, um jogo pode ter uma... essa... meio que... essa característica mesmo, né? E enfim... Desculpem aí galera, é que eu tô... minha garganta tá meio ruimzinha pra variar, né? Opa! Espere, volte aqui um instante. Esqueci que eu não preciso traduzir, né? Hum, certo. Calma aí, só um momentinho. Bom, vamos lá galera, então. Pois bem, vocês estão vendo então o meu mouse e tal, e isso é do próprio... do próprio jogo mesmo, né? O Camtasia, na verdade, ele captura o meu mouse e o mouse do jogo ao mesmo tempo, né? Então, infelizmente, eu não posso fazer nada. É com ela, né? Que eu tenho que falar. Aqui, fique com isso. Monitor remoto. Ah, tá. Ótimo. Então, a decoração do jogo foi ativada no menu. Certo. Vamos descer então. Deixa eu só verificar aqui o menu. Aqui é o coração dele. Tá bem, tá bom. Tá uma taxa legal. Mas, é óbvio que com o passar do jogo, ele vai... deve diminuir, né? As crianças estão ficando... Eu tenho que falar com elas, né? Por que não vai? O que foi? Nossa, tipo... O que foi? Mostra em minha casa. Sim, talvez a gente mostre. Que legal. Que isso do puto. Ah, claro. Eu pego pra vocês. Não, não, não é hora de brincar. Não, não é hora de brincar. Ok. Olha só, consegui passar a perna legal neles. Rui, 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 rui. Muito bem, né? Por onde começamos? Velhote. Tá, escondendo no escritório. Creio que o escritório talvez seja aqui. Talvez. Vamos verificar. Não, aqui é cozinha, pelo jeito. Ah, aqui é o doce. Rui, rui, rui. Não, não vou dar pra essas crianças malandras e marotas. Por que que as vezes ela para de andar? Tipo, ela só aceita o meu comando num range específico, é isso? Tá bom, tem que olhar aqui, tá por junto. O que que temos aqui? Nada pra olhar. Acho que só ali mesmo. E é do peregrino dos origamis? Ou evitando corte com papel? Vamos ver, né? Tá bom. Não, deixa quieto. Encontrei a chave do quarto. Tá bom, vamos lá com as canhacinhas, então. Vambora. Ok, acho que agora a gente tem que descer aqui, né? No porão. O porão geralmente é a parte de baixo da casa. Acende a luz. Não seria acenda a luz? Eu acho que tem um errinho de tradução aí. Eu já vou, talvez eu mande pros caras um e-mail falando da tradução, porque acho que isso daí... Se eu não me engano, é um erro. Eu não sei, eu vou verificar, mas depois eu mando um e-mail pra eles. Porque eu tenho quase certeza que é... Acenda. Não acende. Eita, preula. O que que é isso? Ah, são coelhinhos. Caralho, mano. Sinistro. O ornitorrinco de pelúcia. O que é que é, mano? Pegaram. Pegou o ornitorrinco. Ah, são coelhos de origami. Olha só. Meu Deus, mano. O cara era fissurado por origami. O cara tinha uma tara por origami, né? Ciontual. O cara era fissurado por origami. O cara era fissurado por origami. E a-mãe. O cara é fissurado por origami. Ele foi porque fissurado por origami. Ele foi que ele foi. Ele foi que ele foi. E a-mãe. Ele foi com o cão e foi. Eu acho que ele foi o interesse. Ele foi com o caro para um e funcionar. Ficar e inspirar a maquina? Vamos... Vamos ver o farol. Talvez se pudesse trocar de personagem seria mais justo. Será por aqui? Creio que sim, né? Na abertura a gente passou... Ah, aqui. Pertinho. Tá, a gente tem que descer pelo sul, ela falou. Não sei onde ela estava dizendo para a gente ir. Tá bom. Nossa, a movimentação da câmera no vídeo deve estar muito estranha. Porque aqui, para mim, já está estranha, né? Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver aqui embaixo aqui. Caraca. Ué? Ah, não passa por aqui. Que boninha. Certo nessa porra. É uma bola de praia. Fica com dó da bola da moleque agora. O que que será por aqui? O que será por aqui? Onde será que é? É para cá, será? Não. Não é. Olha só. Bem cai. Vamos ver para onde que é. Para cá, será? Não. Não sei se vou para cá mesmo. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Que legal, né? É, não? Sombras descoladas. Enfim, né? Acho que é pra cá, então. Espera, ó. É, creio que seja. Um esquilo. Esquilo bom. Que isso, mano? Que que é isso, velho? É pokémon essa porra? Ah, não, velho. Ah, não, mano. Voadora vulcânica. Sapato. Caralho. Esquilo bom. Ai, caralho. Sério, esse jogo já ganhou meu amor eterno só por causa disso. Essa pseudo-referência pokémon e joguinhos de RPG. Caralho. Ai, gente, chegou meu farol. Aqui tem mais uma coisa. Não sei se é a tumba da mulher dele. Tipo, tumba. Ah, imagino que seja. É, creio que seja a esposa dele. Vamos pro farol, então. É, realmente esse jogo é bem bonitinho. Até, né? Ele tem um gráficozinho de jogo free mesmo. Tipo, até... Ele tem um gráfico de jogo free, geralmente, né? Joguinho de RPG Maker Free. Mas... Ele é bonitinho. Chegamos. Daqui a pouco tá dando tempo já. Vamos só dar uma olhada, então. O que é isso? Deixa eu salvar aqui, vai. Ah, que eu salvo automaticamente. Alguém aí já fez origami? Origami é legal. Tem uma época que eu fiz bastante já. Eu sabia. Eu... Eu sabia fazer origami, tipo, aquele seasoning, sabe? Eu esqueci o nome. Ele... Eu sabia fazer de cor, cara. Pegava uma folhinha de papel e fazia, tipo, de boa. Só de cabeça mesmo. Hoje em dia eu já nem lembro, mas... Eu era mais novo. Eu tinha uns 12 anos, quando eu tive minha época de origami. Vamos voltar. Pegamos um coelho de papel. Beleza. Ainda bem que resolvemos ir para o farol. Nossa, o cara é malvado. Ok, galera. Então, eu vou salvar por aqui. E a gente já vai encerrar esse vídeo. Porque, sim... Então, a gente se vê aí no próximo vídeo de To The Moon. Esse jogo aí que está legal até agora. Jogamos um pouquinho, claro. Mas está divertido e está sendo um jogo bem diferente. Um joguinho bem diferente mesmo. Uma experiência, né? Até agora. É mais uma experiência do que um jogo mesmo em si. É o que todos dizem também. Quem sabe, no final, a gente vai mesmo acreditar nisso. Então, até a próxima, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado. Não esquece de deixar seu joinha aí. E nos vemos no próximo. Então, muito obrigado. Falou. E até os próximos vídeos. Tchau!